Fala aí pessoal, beleza? Voltando aqui com mais um vídeo. Bom, galera, dessa vez aqui quero testar a arma exótica aí do passe de temporada, né, da nova temporada, que é a Praguejante. Isso, pessoal, sim, já coloquei meu jogo em português aí, que muita gente tava pedindo sempre, então já coloquei. É um lança-granada que eu tô vendo bastante no crisol, eu tava jogando um pouco de crisol a pouco, eu não joguei ainda com essa arma, então eu decidi pegar aqui pra testar, né, porque eu tô vendo ela sendo muito usada. Eu já morri algumas vezes pra ela, ela é muito forte quando você passa em cima daquela bolha possuída, né, então eu decidi testar aqui com vocês, vamos ver como funciona aqui, eu acho que a arma é arma, como já falei, né, tá bem forte, pelo visto, porque tá geral usando, né, então vamos lá, peguei um mapinha bom até pra testar essa arma aqui, né, lança-granada. É bom que o pessoal para um pouco desatopa da montanha, né. Bom, errei meus dois tiros ali, dei um danozinho, mas não matei ninguém. Olha a vida desse cara, véi. Ah, beleza, eu fiquei cego, mas matei e agora eu vou morrer. Beleza, eu quase matei o cara, véi. O cara correu. Essa bolha, pessoal, que você lança, né, quando você joga, ela dá muito dano se você ficar em cima por alguns momentos, então... A galera tem saído rápido pra não morrer. Como eu já falei, se você ficar ali, tipo, uns dois segundinhos, você já morre. Matamos mais um aqui. Matamos um. Ó, o cara aqui também tá usando. É. Na dúvida, ele mataria logo pra ninguém roubar meio que eu, né. Beleza. Quase que eu morro pra arma agora, né. É, mas de qualquer jeito, eu acho. Eu só achei um pouco lenta, né, a velocidade do tiro. Quem tá acostumado com o topo da montanha, né. Olha isso, cara. Só tem essa arma no crisol, véi. Colocar um pouco em cima, galera. Olha o dano. Olha só, cara. É bastante dano, você morre bem rápido se tu ficar um tempinho em cima dela. O cara só tem essa arma no crisol, galera. Isso é louco. Aí, matei um. Eu vim em cima do rift do cara ali. Ela é uma arma que você não mata, assim, no tiro, né. Se você der de frente com alguém, você vai provavelmente morrer. Ela é uma arma que você joga, né. Ela demora um tempo até ativar o dano, né. Então. Pegamos o cara aqui. Tem cara vim atrás de mim já. Cadê? É. Matei o cara. Então, vocês viram ali, né, pessoal. Tipo, eu joguei e realmente demora um pouquinho pra ativar. Então, não é tão simples assim de se usar, né. Beleza. Errei a esquiva. Tá bom, matei o cara ainda. Ótimo. Peguei aqui, era o que eu queria. É, eu tô vendo muita gente usar, mas eu não... Não sei. Achei que era melhor pra tá tão em alta assim, véi. Talvez seja muita gente testando. Só no primeiro dia. Eita, porra. É, cara, eu joguei em cima de dois ali, véi. Meu Deus. Olha isso, cara. Parece um caminado. Ninguém pode andar pelo mapa. Tá, beleza. Eu matei um ali. Alguém passou em cima. Matei outro ali. É, pessoal. A arma é divertida. É diferente, né. Cara vindo por trás. A arma é realmente bem diferente. Isso a gente não pode negar, né. É, cara, uma fumaça aqui. O cara pegando minhas balas, véi. Vou usar o super aqui. Mataram geral já. Vou pegar essa bala aqui. Tem cara... Tá. O cara correu. Aí, matei um ali. O Arcano sentou na minha bombinha. Meu Deus. Tem um aqui. Aí, beleza. Rapaz, o cara aqui de espada, véi. Pegamos duas skills aqui. Pegamos outra ali. É, pessoal. Não é uma arma que você vai pegar várias skills em sequência, sim. O efeito demora a contar. Então, dá pra você correr tranquilamente. Ela é mais uma arma, digamos assim... Um tipo de arma armadilha, né. Tem que dar sorte do cara cair na sua armadilha na hora certa ali. Passar em cima. Eu joguei em cima de dois ali. Matei um... Cara, olha isso, véi. Só tem bolha possuída no mapa, galera. É, se tu passar bem em cima, você também não toma dano. Quase matei um cara ali. Meu Deus. Ela é muito boa, pessoal. Tô pensando aqui numa situação de zona. Os íris ou competitivo. Quando dá, no caso ali, a zona, né. No final do round. Você joga uma parada dessa na zona, véi. Eu acho que a gente vai ver um pouco dessa arma, hein, pessoal. Se o pessoal pensar nisso aí. Ou quando o pessoal começar a descobrir isso aí. Matei o cara aqui no dano. Ela queima o cara, né. É tipo uma chama possuída. Chama negra. Isso aqui me lembrou o Dark Souls, né. Aquela magia lá do abismo. Queima os caras. Vou matar ele aqui. Não peguei ninguém agora. Ó, tamo um. Passa aí diretão. Pegar mais um aqui. Giramos a partida. Tá, beleza. Dei de cara com todo mundo aqui. Vou morrer, provavelmente. Peguei um. Ah, não tem Rift aqui ainda. Meu Deus. Mano. Tô vivo. Valeu time. Valeu pelo suporte. E... Tá aí, galera, então. Praguejante. Eu acho que a gente vai ver um pouco sem essa arma no Crizol. Vamos ver mais pra frente como o pessoal vai ficar usando ela aí, né. É, eu curti a arma. É bem diferente, pra falar a verdade. A arma é realmente bem diferente. Acho que a gente nunca viu uma arma assim no jogo. Então, tá aí, galera. A partidinha boa. A gente pegou. Então, se tu curtiu, galera, deixa um gostei. Deixa um favorito. Se inscreve no canal. Vai ter muito conteúdo. Entra no Discord do canal. É, tem o link na descrição. Se quem quiser trocar ideia lá, pode lá, tranquilo, entrar no Discord. Então, galera, é isso aí. Muito obrigado ao apoio de todo mundo. É, valeu. Falou. Fui. Obrigado.